Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos ao Orientando Carreira dessa terça-feira. Vamos dar o alô aí para as pessoas que já estão interagindo conosco antes de anunciar o nosso convidado de hoje. João Paulo, seja bem-vindo. Kevin Oliveira, boa noite. Mariane Barreto, Kelma Luiz, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. E hoje nós estaremos conversando, interagindo a respeito de uma área muito importante no mercado que é Letras Português e o nosso convidado é Cleiton Batista. Boa noite, Cleiton. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado. É um prazer imenso estar com vocês e falar um pouco da minha experiência como estudante de Letras e também professor de Língua Portuguesa. Vocês já deixam a pergunta a respeito dessa área de Letras Portuguesas, as dúvidas que vocês tiverem a respeito do curso, porque o professor Cleiton Batista vai estar aí retirando todas essas dúvidas de vocês. Cleiton, ele é graduado em Letras, especialista em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e mestre em Letras pela UFC. Então, é um profissional adequado aí para estar tirando suas dúvidas. E para começarmos, Cleiton, conta para a gente quem é o profissional de Letras, como caracterizar esse profissional? Bom, primeiro a gente precisa dizer que Letras é um campo muito vasto, é muito aberto. Então, quando a gente fala assim, o profissional das letras não diz muita coisa porque dentro das letras tem a linguística, tem a literatura, tem a gramática, tem outros campos, psicolinguística, sociolinguística. Mas, em si, o profissional das letras é aquela pessoa que estudou na faculdade de Letras, obviamente, e gosta de compreender as coisas na sua interesa. e eu gosto das letras porque é aquilo que nos faz, nos leva a ter contato com o que é essencial do humano, que é a comunicação. Só voltando um pouco aqui para Aristóteles, Aristóteles dizia que o que nos torna diferentes de outros animais, vamos dizer assim, é que nós conseguimos comunicar, a nossa comunicação, a comunicação humana, ela difere da comunicação animal, né? A gente pensa antes de falar, a gente tem essa propriedade de pensar antes de falar ou de, pelo menos, concomitantemente, ao mesmo tempo. Então, o profissional das letras é alguém que faz um curso de letras e ele fica apto a lidar com qualquer área que lide com essa questão de escrita, de produção textual, de interpretação textual e por aí vai. Pronto, Cleiton, deixa eu só dar as boas-vindas aqui às pessoas que estão chegando no nosso programa, antes de darmos continuidade à nossa conversa. Para quem está chegando agora, nós estamos discutindo um pouquinho e conhecendo a área e o mercado de letras. Então, seja bem-vindo, Gabriel, Kelly Luz, Silvia Oliveira, Micaela Silva, Daniela Noronha, tem muita gente chegando, Cleiton, aí. Espero que todos façam uma perguntinha para você, para animar nosso programa. Seja bem-vindo, Kennedy Bezerra, Maria Gracinete, Widilânia, Antônio, se eu falar o nome de todo mundo, daqui a pouquinho eu volto aqui novamente para dar boas-vindas para vocês. Mas deixem a pergunta para Cleiton a respeito do mundo de letras, do mercado de letras português, que ele vai estar aí tirando a dúvida de vocês, tá bom? Então, voltando, Cleiton, para as perguntas, é o que é, como definir aí a licenciatura em letras portuguesas? Bom, a gente, a licenciatura é um curso de graduação, né? A gente hoje, houve um tempo em que a gente chamava a faculdade de terceiro grau, né? Então, a gente tem o ensino médio, e hoje a gente tem a graduação. Então, é um curso de nível superior, é a graduação, que a gente chama. E a graduação em letras portuguesas, a gente tem dois tipos de graduação. A gente tem, antecipando, né? A gente tem a licenciatura e tem o bacharelado. A licenciatura é um curso específico para quem pretende lecionar, para quem pretende dar aula, para quem pretende ir para a docência, sobretudo a docência no ensino médio e no ensino fundamental, né? Vamos dizer assim. Então, o licenciado, a licenciatura em letras, é um curso superior em que a pessoa, quando termina, fica apta a lecionar na área de língua portuguesa. Pronto, Cleiton. Em quais as áreas que esse profissional pode atuar? Porque, como você falou, tem o profissional de licenciado e o profissional bacharel. Então, onde cada um pode atuar? Bom, pois é. Primeiro, a gente aproveita para diferenciar o que é um curso de bacharelado e o que é um curso de licenciatura. Como eu já falei, a licenciatura, você fica licenciado a lecionar, a dar aula. Você vai para o campo da docência. Mesmo que você não queira atuar, mas você é formado para ser professor. Vamos dizer assim. Então, quem faz licenciatura em letras, ele fica apto, fica pronto para dar aulas de língua portuguesa, de literatura, de produção textual, de redação. Você já vê que o campo é muito vasto. O campo de letras é um dos campos mais abertos que tem. Você tem uma noção? Só na área mesmo da docência, seja no sentido da licenciatura, a gente pode atuar especificamente, se quiser especificamente, em produção textual, interpretação de texto, literatura. Aí as literaturas subdividem, literatura brasileira, literatura de língua portuguesa. no campo, sabe assim, da interpretação geral. Então, é um campo muito vasto, assim. Isso na licenciatura. Quando vai para o bacharelado, além dessa parte de poder ir para a docência no campo superior e no campo liberal, vamos dizer assim, quando a gente fala de licenciatura no campo de poder da aula, é no sentido legal. Da lei, eu posso dar aula no ensino médio, contratado por uma rede particular ou uma rede estadual, ou uma rede municipal, mas eu preciso ter licenciatura para dar aula, sim. Só que o bacharel, que é um campo mais, vamos dizer assim, mais aberto, é um profissão mais liberal, além de ele também poder dar aula no sentido... Hoje, como a gente tem muita tecnologia, tem muitas pessoas que nem formadas em letra são, mas que gostam de... Tem pessoas que são formadas em direito, e aí bota o cursinho de redação e dá tudo certo, e dá aula de gramática, dá aula para concurso público, e aí vai dando certo. Então, na área liberal, que é para concurso, para redação, para essas coisas, então, o bacharel também dá certo. Além disso, o bacharel pode atuar... Existem vários lugares que precisam de um... Revisão de texto em todos os campos, a gente, às vezes, não sabe. Por exemplo, nas assembleias legislativas, sempre precisa, então, lá deve ter pelo menos uns 10 profissionais que trabalham na revisão dos textos que os deputados vão repassar. Então, estava até aberto agora um concurso para revisor de texto na própria Assembleia Legislativa, né? E esse profissional realmente ganha muito bem por isso. Nas leitorias das universidades, também precisa de revisor de texto, que é um profissional formado em letras. E esse profissional, nesse caso, ele pode ser um bacharel ou licenciado, né? Então, só para resumir a história. O bacharel, ele pode atuar em qualquer área de revisão textual, de produção textual, produção de livros, de editora, de revisão de texto em qualquer instituição. E o profissional, o licenciado, ele pode atuar também nessas partes, mas ele é especificamente para lecionar, né? Ele é para dar aula. Por quê? Porque nesse curso de licenciatura, o licenciado tem disciplinas como ensinar, didática, metodologia, de aprendizagem, essas coisas que não se vêem nos cursos de bacharelado, né? Então, a gente vê, além de a gente ver disciplinas específicas do curso de letras em si, da área da linguística, da gramática, da sociolinguística, da psicolinguística, a gente ainda vê disciplinas de como repassar esse conteúdo, né? Ou seja, como repassar para crianças no ensino fundamental, como repassar no ensino médio, então, a parte da didática, vamos dizer assim. Essa é a diferença do trabalho. Pronto, Cleiton. Deu para perceber aí só nesse pouquinho de tempo que você explicou sobre o mercado de letras, que é um mercado amplo, que realmente tem espaço para os profissionais. E já aproveitando isso, nós temos uma pergunta aqui do Antônio Lima, que ele perguntou, o mercado de letras é um mercado escasso? Se sim, por que isso ocorre? Não, não é um mercado escasso, gente. Na verdade, é assim. O mercado de letras é o... Eu penso que, no campo da licenciatura, é o mercado mais abrangente que tem, sabe? Assim, eu acho que é o profissional que tem menos chance de ficar desempregado é o profissional de letras. Por quê? Porque, vamos imaginar que ele não esteja lecionando no estado, no município, ou mesmo na faculdade. Aí, você vai lá e bota um cursinho de redação, cursinho SE, você consegue ir tranquilamente. Por quê? Porque não existe um concurso público no Brasil, só para iniciar a história, né? Não existe um concurso público no Brasil que não precise, que não caia conteúdo de língua portuguesa. Isso já mostra que a gente precisa estar sempre atento. Então, o professor de língua portuguesa, ele é um dos mais requisitados que existe no mercado. O mercado não é escasso, o mercado é muito abrangente, tem vaga para muita gente, tem emprego para todo mundo. Se você tivesse uma pergunta, os meus alunos do ensino médio, se perguntar, professor, você acha que eu tenho que fazer um concurso, eu tenho que letras. Letras por quê? Porque, se você pensar no mercado de trabalho, é um campo muito abrangente, está cada vez mais ficando abrangente, pessoal, né? Então, letras, letras realmente... Eu acho que a pessoa não tem como se arrepender de fazer letras. Bom, Cleiton, aproveitando já essa conversa que nós estamos a respeito do mercado, Flaviano Oliveira, que prazer tê-lo aqui no nosso programa, ele colocou um posicionamento aí, Cleiton, que o profissional de letras, ele também pode atuar como revisor de jornal. Sim, exatamente. Ou seja, é aquilo que eu disse, quase todas as instituições precisam de alguém pra revisar os textos, né? E nós estamos cada vez mais em situação de que as pessoas, as empresas estão publicando os seus anúncios, certo? Os seus textos, e aí elas precisam de alguém pra revisar, pra que não saia em descompasso com a norma ou com as outras escritas, né? Então, vamos pensar que quase toda instituição precisa de um profissional de letras, ou lecionando, ou corrigindo os textos, ou revisando os textos, tá? E outra coisa, eu acrescento, as empresas, ou faculdades mesmo, pequenas, ou qualquer um que não tenha, eu recomendo que tenha, né? Porque, até mesmo por conta do nome, gente, porque às vezes a faculdade, a faculdade, a escola, libera uma nota aí, libera um aviso nas redes sociais, um anúncio, e aí as pessoas percebem que ali tem problemas de linguística, de língua portuguesa, até mesmo de comunicação, de vírgula e tal, num texto não foi realizado, né? Então, as instituições que não têm, é o mesmo que contratem, isso aí, existe muito a fazer no mercado, também, no próprio profissional de trabalho, né? É verdade, Cleiton, nós já temos aqui muitas interações, muitas perguntas, vou selecionar outra pergunta aqui pra você, da Kelman Lewis, onde ela pediu o seguinte, fale-nos da sua experiência profissional, qual o maior desafio no atual contexto de ser um profissional das áreas da linguagem? Bom, a minha experiência, minha experiência em si, né? Foi muito, primeira coisa, foi muito difícil pra eu me formar, e aí, as pessoas pensam que eu sempre quis letras, né, gente? Eu odiava o português no ensino médio, eu não queria letras, era a disciplina que eu ficava de recuperação, era a que eu mais odiava, eu não gostava de letras, sabe assim? E aí eu fiz letras realmente por falta de opção, porque a minha vontade de fazer era matemática, eu era louco por matemática, eu queria matemática, só que, na época, eu não tive a oportunidade, acabou sendo letra de, não tem tu, vai tu mesmo, né? E aí, quando foi na primeira semana, gente, eu tive um professor, e aí esse professor me fascinou, né, o professor, uma semana de aula, e ele já assim, eu digo, meu Deus, eu nunca tinha olhado as letras por este ângulo, como é legal, como é bom você, né, fazer letras e tal, e aí, a partir dessa primeira semana, eu me joguei no curso, não tem como mais, né, e aí, fui, e fui estudando, né, quais são as dificuldades de letras? Na verdade, assim, eu não vejo dificuldades, agora, é porque, como qualquer outra profissão, ou qualquer curso superior, exige muitos, muitos, muitos estudos, né, ou seja, gente pensa que você vai para a faculdade, faz estudo gramático, ou regras de gramático, mas é o, na verdade, você não, não, não é assim, gente, né, agora, eu não, eu acho que é um profissional, no mercado atual, que tem menos dificuldades, pessoal, menos dificuldades, do que é aquilo que eu estou falando para vocês, se de repente, deu tudo errado aí, com a internet, a gente pode fazer um cursinho de redação, pegar 50 alunos, pagando um preço de 50 reais, já dá um, dá para sobreviver, sabe assim, a gente dá uma aula de gramática e tal, ou seja, eu posso fazer, então, para mim, é um campo que não, não tem problema hoje, não tem dificuldade, sobretudo, porque a gente tem as redes sociais, e o que mais existe no Brasil, é aluno precisando de aprender língua portuguesa, sabe assim, a gente só precisa encontrar essas pessoas, que precisam aprender língua portuguesa, né, que querem aprender, então, eu não vejo dificuldade no campo de trabalho, não desculpe se eu, sabe assim, se eu não, mas para mim, é o campo que tem menos dificuldade. É verdade, Cleiton, acredito que o profissional, ele tem que ser empreendedor nesse momento, né, como você falou, diante de uma situação dessa, quase todas as crianças, precisam, precisam de um acompanhamento, para se desenvolver, e aí, é o profissional de letras também, que pode estar ali auxiliando, então, é analisar o mercado, e encontrar o eixo que você se desempenha melhor. Dando continuidade às nossas perguntas, Cleiton, tem muitas perguntas aqui, eu vou estar selecionando algumas, tem uma do João Paulo, onde ele fala o seguinte, a língua portuguesa, assim como a matemática, por serem disciplinas muito enfatizadas, acabam criando certas resistências por parte dos alunos. Quais estratégias o professor pode utilizar, para reverter essa situação? No caso da complexidade da disciplina? Pois é, a primeira coisa que a gente tenta realmente fazer, é desfazer aquilo que, esse conceito, de que é uma coisa difícil, de que é uma coisa ruim e tal, mas isso se deve, talvez, a diversas formas de selecionar, no passado, e o modo como se olha para a língua portuguesa, sabe assim, porque a gente acostumou a olhar para a língua portuguesa, como se fosse separado da nossa vida, então, é como se fosse um monte de regras lá, que estão lá, que não servem para nada. Então, no dia que a gente ia analisar, que não existe, que o universo é feito com a matemática, para a matemática, e sem matemática não existe o universo, sabe assim, tudo que você for imaginar, é matemática, a gente entrou às 19 horas, isso é matemática, a gente marcou o tempo com a matemática, assim como a gente marcou a matemática, é preciso que os alunos entendam também, que tudo é marcado com a linguagem, sabe assim, com a comunicação. Tem até uma frase de uma autora estrangeira, cujo nome agora eu esqueci, ela fala que guerra é aquilo que acontece quando a comunicação falha. Então, quando você entende realmente que a linguística, a língua portuguesa, o primeiro efeito é a comunicação, não a pessoa memorizar o que é uma oração, subordinada, substantiva, objetivo, direta, reduzida de infinitivo, sabe assim, agora se eu chegar na sala, hoje vamos ver orações subordinadas, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Não, gente, acabou o aluno, não tem como não entender, ele fala que nunca vai usar isso aí, mas ele acabou de usar esta oração. Então, quando eu pego da comunicação real, da questão mesmo que ele usa, e trago para explicar os fatos da língua, eu acho que é mais fácil a gente lidar com isso. Numa questão mesmo de linguística, de professor para professor, a ideia é trabalhar sempre com o texto e com comunicação. Nunca explicar as regras gramaticais sem o texto, é do texto para a gramática, ou seja, é entendendo a gramática por meio do texto, e não vice-versa. Até porque, eu até queria falar uma coisa, alguém perguntar assim, se eu ler uma gramática toda, eu vou conseguir me expressar bem, falar bem? Não vai. Não vai porque se expressa bem, fala bem, quem reflete sobre a língua. A gramática serve para isso, para refletir sobre a língua, e aspectos da língua. Mas o fato de eu estudar gramática não garante que eu escreva bem, não garante que eu fale bem, não garante que eu me comunique bem, a pessoas que se comunicam muito bem, sem precisar de, sem saber os nomes das questões gramaticais, sem saber a taxonomia, que é aquela questão de, sei lá, uma oração, essa palavra que se assentou por isso, por isso, por aquilo, né? Então, eu penso que, tanto para o português, quanto para a matemática, a primeira coisa é tentar mostrar para as pessoas que aquilo faz parte da vida dele, porque ele não vive sem matemática, porque ele vai ao mercado, ele faz o troco aqui, comprou uma coisa, ele precisa fazer uma divisão, o mais básico possível, e ele também não vive sem ministro, ele precisa se comunicar. Cleiton, tem muitas pessoas aqui te parabenizando também, acredito que eles conhecem já seu trabalho, o Andrei Marcelino diz que é o melhor curso, o curso de letras, Cleiton Paz, ele se garante demais, esse professor, a Bárbara Luiz diz que letras é um curso incrível, ela entrou, eu entrei pelo inglês, mas me apaixonei pela linguística, e Andrei Marcelino já deixou uma pergunta para você, onde ele pergunta o seguinte, como é ensinar gramática para os alunos? Pois é, gente, né? Primeiro que eu quero agradecer essas pessoas, eu conheço essas pessoas, o Cleiton, o Cleiton Paz foi meu colega do mestrado, a gente se conheceu na UFC e tal, e a gente acabou virando colega, ele é um excelente profissional das letras também, agora ele está no doutorado, né? O Andrei, meu amigo de Instagram, a gente se segue aí, o Andrei é um caso bem interessante, porque ele é um menino que tem 16 anos, e ele conhece o pessoal da gramática, da linguística, às vezes mais do que quem é das letras mesmo, então é assim, é o caso único que eu vejo no Brasil, um menino de 16 anos sabe o que quer fazer, ele sabe o que quer fazer letras e tal, e já sabe mais ou menos, é as letras que fazem lá, né gente? Então, como que é ensinar gramática? Eu cada vez mais penso assim, gramática, eu sou apaixonado por gramática, apesar de muitas pessoas acharem que gramática é ruim, que gramática é aquilo, mas eu vejo que as pessoas, muitas vezes, não conhecem a gramática, porque eles pensam na gramática separadamente da comunicação, mas não é para ser assim. A gramática é o aspecto da comunicação, a gramática e o texto, elas delas em alguns dias, ou seja, assim como, segundo alguns autores, ninguém se comunica, a não ser por meio de textos, também não existe texto sem gramática, a gramática se faz no texto, Então, qualquer frase que você disser, é uma frase gramatical, então, se eu falar assim, por exemplo, menina, o hoje, veio, não, né? Isso é uma frase chamada de frase agramatical, mas se você pegar uma criança de seis anos, ele vai falar assim, a menina não veio hoje, ou seja, uma criança de seis anos consegue entender que a frase não é menina, hoje, veio, não. Ela não fala assim, ela consegue localizar direitinho, a menina, o sujeito, não veio, perde o complemento, o hoje, sabe assim. Então, todo mundo, por mais que não tenha ideia de escola, a pessoa fala gramaticalmente, ela usa frases gramaticais. Então, o que as pessoas precisam entender é que, de acordo com o nível do texto, ou com a ideia do texto, ou com o gênero textual, ou com o estilo do texto, esse nível gramatical vai ficando um pouco mais apurado, né? Então, quando eu vou escrever, eu já preciso de um período conforto. A menina não veio hoje, isso é um período simples. Então, se eu falar assim, a menina não veio hoje, ela está doente, é um período, né? Dois períodos simples. Então, o que eu preciso entender de gramática? Porque, quando eu vou escrever um texto, eu posso pegar esse aqui e transformar um período conforto. A menina não veio hoje, por que? Está doente? Uma vez que estava entre a gente, as conjunções. Então, é introduzir os aspectos de gramática, mas dentro do texto, na própria comunicação. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que entender é que a gramática está a serviço do falante. Ela não está lá para atrapalhar ninguém, pelo contrário. A gramática está para ajudar o falante. Excelente, Cleiton. Excelente, Cleiton. Dando continuidade aqui aos posicionamentos e às perguntas que as pessoas estão fazendo para você, nós temos que, Cleiton, que fez um complemento a respeito do mercado profissional, onde ele disse que, dificilmente, um profissional de letras fica desempregado ou sem serviço. Aí, excelente, professor, a respeito do seu posicionamento. Tem muitas pessoas aqui interagindo, dando já boa noite, concordando com todos os posicionamentos que você está falando, Cleiton. Inclusive, Kelly colocou um posicionamento, Kelly Lewis, onde português instrumental está presente em vários cursos técnicos, abrangindo as portas para os profissionais de letras. Então, é uma disciplina que é exigida em alguns cursos técnicos, por exemplo, técnico em enfermagem. Então, demonstra ainda mais a importância dessa... dessa área, desse mercado, que é o de letras. Sim, inclusive, complementando, Mariana, o... a questão dos cursos. Em qualquer curso que você fizer, hoje, no Brasil, você vai ter alguma disciplina voltada para a questão das letras. Na maioria dos cursos de batalha e arada, a gente chama de português instrumental. Eu mesmo, ministrei essa disciplina nos cursos de enfermagem, na graduação. Ministrei, inclusive, no IDES, no curso técnico em enfermagem, em português instrumental. Em outros lugares, a gente chama de comunicação e expressão. No curso de direito, inclusive, eu ministrei essa disciplina no curso de direito, que é português instrumental jurídico. Então, assim, sobretudo, o profissional do direito, da comunicação, vai emprestar demais essa questão. mas, para além disso, gente, eu acho que é necessário que o estudante de qualquer graduação não fique somente no português instrumental, que ele vá além, que ele faça cursinhos, que ele estude sobre essa questão de produção textual mesmo, porque, às vezes, a gente pega o Cleiton, o país que está interagindo, ele é corretor de textos, textos de nível superior. E aí, às vezes, a gente também, eu, como curso de nível superior, às vezes, a gente pega textos de pessoas que estão falando de uma monografia do próprio PCC ou de um artigo científico que a pessoa não consegue nem expressar o pensamento direito. Sabe assim? Então, é necessário que todo mundo que esteja em uma graduação procure se especializar, entender como se dá essa parte de produção textual para que ele saiba o mínimo de expressão do pensamento. É aquilo que eu volto. as letras, a linguística e a gramática, elas estão lá a serviço da expressão do pensamento. Então, eu tenho que estudar isso aqui porque, às vezes, a gente quer expressar uma coisa e não consegue expressar porque não sabe organizar as palavras, os períodos, as frases direitinho no próprio texto. Então, eu queria recomendar que quem vai assistir esse vídeo depois, que não esteja fazendo, procure um curso de aperfeiçoamento de língua portuguesa, autenticidade contínua. Viste várias pessoas e concurso não só para vírgula, eu tenho dificuldade na coesão textual, tem curso só para a coesão textual, mas se tiver um curso completo, faça também o que é necessário. As letras, a gramática, mais uma vez, está a serviço da expressão. Estamos aqui para expressar o pensamento e sem ninguém expressa o pensamento, sem essa questão gramatical e língua. pronto, nós temos uma pergunta aqui do Kevin Saraiva, seja bem-vindo Kevin, onde ele perguntou o seguinte, qual a importância do profissional de letras no acompanhamento do processo de alfabetização de crianças no ensino fundamental, em conjunto ou não com os profissionais de pedagogia? Bom, essa pergunta, para mim, é uma das mais pertinentes, é uma das mais interessantes, porque eu acho que poucas pessoas ainda viram essa importância. Para mim, é de fundamental importância que haja essa união entre o profissional das letras e o profissional da educação infantil, vamos pensar assim. Vou dar um exemplo bem básico, gente, bem básico mesmo. Uma disciplina que deveria ter em todo o curso de pedagogia é fonética e fonologia. A disciplina de fonética e fonologia, ela explica alguns fenômenos da fala e da escrita, por que o aluno às vezes retarda, por que ele troca uma letra por outra, por que ele troca o peluch, ou seja, tudo isso é explicado pela fonética e fonologia. E aí, o profissional que não viu essa disciplina de fonética e fonologia, ele vai pensar que às vezes o aluno está com retardamento, que ele não consegue entender, ou que ele está com dificuldade, mas é uma coisa mais natural do mundo a pessoa fazer essa troca do B pelo D, ou do P, essas coisas do S, por exemplo, do som. Por exemplo, tem crianças que falam, em vez de elas falarem a palavra assim, o fonema, elas falam a tim, é a tim, não é assim, sabe assim? Tem crianças que falam o N no lugar do N, em vez de ela falar novo, ela fala novo, isso é novo, sabe assim? É a coisa mais natural do mundo, por que? Quando você vai estudar fonética, você vai perceber que essas consoantes são os pares mínimos que a gente chama, elas estão muito próximas, então é muito fácil alguém trocar o faca pelo vaca, faca, vaca, as duas a gente sopra do mesmo jeito, faca, vaca, é muito fácil você fazer uma antropa com isso. Você imagina que a criança, geralmente, a dificuldade da criança não é na formulação do pensamento da palavra, é na articulação. Então, às vezes, por mais que ela consiga pensar na palavra faca, na hora de articular, ela não consegue fazer essa parte da articulação, então ela vai falar a vaca, por mais que ela pense que a palavra é novo, mas ela vai falar novo por conta da articulação, isso é um tipo que se resolve, obviamente, então, eu acho que se o profissional da educação infantil, da pedagogia, entender esses aspectos, né, da fonética, da fonologia, do processo de fala, essas coisas, eu acho que vai ajudar muito, muito mesmo. Excelente, Cleiton, mas temos uma pergunta que, no caso de duas pessoas, no caso de João Paulo e Júlia, que fizeram uma pergunta quase parecida, que é justamente quais as principais pós-graduações que podem enriquecer o currículo de um letrólogo? Bom, gente, primeira coisa, que interessante, na palavra letrólogo, né? Eu te peço, tá, também. Pois é, letrólogo, é uma palavra pouco usual, essa questão das letras, eu vou até, eu vou fazer aqui uma digressão, ou seja, vou fazer uma pequena viagem, depois você retorna a pergunta, tá bom? Sobre letrólogo. É, gente, cara, assim, língua portuguesa é tão interessante, quando você para para imaginar como que as coisas se formam, né? Então, você pensa assim, ah, letrólogo, ah, o logos é um termo que vem do grego, que significa meio que fala, meio que tratado ou estudo de alguma coisa, né? Assim como psicólogo, assim como filólogo, tá? Que vai indicar a profissão ou estudante de alguma coisa, né? Então, mas voltando, a pergunta é, ah, sim, gente, mas só que no curso de letras, a gente fala assim, letrólogo, é uma palavra em um sentido meio amplo, né? Claro, todo mundo, a letra vai ser o letrólogo, mas dentro do curso de letras, você vai com certeza procurar a sua área, que é, que tem muito mais área do que você possa imaginar. Então, você fala assim, ah, vou estudar letras, é só isso, não, dentro das letras, você pode ir para o campo da literatura, você pode ir para o campo da linguística, dentro da linguística, você tem a psicolinguística, sociolinguística, linguística textual, dentro, aí você pode ir para a gramática, as pessoas têm uma tendência a rejeitar a gramática, mas estamos voltando hoje nos cursos de letras essa questão de entender que a gramática é importante e tal, tá? Então, o que pode enriquecer o currículo de uma pessoa formada em letras, né? Bom, gente, a ideia básica mesmo de graduação, depois de uma graduação, a gente vai fazendo especialização, vai fazendo mestrado, vai fazendo doutorado, essas coisas, né? Hoje, está muito em alta a questão de você produzir material, então, penso que quando você produz o próprio material, você produz um e-book, produz um próprio livro, lança um livro, isso enriquece, com certeza, sobretudo se for da área, né? Ou publica um artigo, numa revista, alguma coisa, sobretudo se for da área, isso enriquece, com certeza, o seu currículo. Então, por exemplo, uma coisa é eu falar simplesmente sobre texto, o ensino do texto, dessas coisas. Outra coisa é eu ter artigos publicados sobre o ensino do texto, uma coisa é o tempo, isso quer dizer que eu procurei vários estudiosos desta mesma área, só sobre o texto, o texto, o texto, e aí, eu escrevi sobre isso, isso com certeza vai enriquecer o seu currículo, né? Dentro da área do letrólogo. Mas, repito, gente, mesmo dentro da área do letrólogo, nesse sentido assim, vai ter as sub-áreas, a gente diz assim, o as sub-áreas. Vamos imaginar que você fez um artigo, escreveu um artigo e publicou sobre o ensino da gramática. Então, com certeza, se você for concorrer, participar de algum concurso que envolva questões de gramática, realmente, o seu currículo está melhor, né? Se você fez um artigo sobre a importância da sócia linguística brasileira, essas coisas. Então, se for um evento sobre linguística ou sobre sócia linguística, com certeza, o seu currículo está melhor, né? Então, dentro da área de letras, tem diversas áreas que você, com certeza, você vai entender para alguma. Ninguém vai ficar no curso de letras no todo. Você vai sempre ter que escolher alguma coisa em algum momento. Agora, sim, o que é que enriquece realmente? Especialização, mestrado, se possível, doutorado e a publicação, gente, de artigo. Publicação, publicação e publicação. Os dois andam juntos. Ótima dica, Cleiton. Então, vamos para a nossa última pergunta, antes de nós encerrarmos o nosso programa, Cleiton, que é voltada aí. O que mudou a respeito do curso de letras de antes para o curso de letras de hoje? Teve alguma mudança? Teve algum aperfeiçoamento? Algum avanço nessa área? Muitos, muitos avanços, porque, assim, os cursos, qualquer curso de graduação, qualquer tipo de estudo, ele tem uma influência dos novos estudos. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos imaginar um curso de letras no século XIX. no século XIX, não tinha ainda esse boom, vamos dizer assim, dos estudos linguística, de linguística, nem tinha ainda o curso geral de linguística do Fernandes Soussi. Então, esses cursos antigos, eles poderiam ter uma tendência a ser mais gramatical, a ser mais questões de regras e tal, a estudar mais as letras clássicas. Eu, abrindo parênteses, hoje eu sou apaixonado por letras clássicas. Eu adoro estudar coisas de latim, de grego, essas coisas, para mim, fundamental. Só que, depois do curso de linguística do Soussi, que é um, vamos dizer assim, o pai da linguística moderna, publica seu livro em 1913, o mundo muda no sentido de estudar letras. Então, agora vamos para uma tendência mais linguística e da década de 70 para cá, mas, sobretudo, realmente de 70, esse boom da linguística e da sociolinguística ele entrou na universidade com tudo, assim, ele entrou na universidade, ele tira a visão um pouco gramatical e tradicionalista da gramática e entra com essa questão da sociolinguística, da psicolinguística, também da comunicação. Então, mudou isso nos últimos anos para cá. Então, a gente tem hoje um curso de letras muito voltado para as questões de sociolinguística e de entender como se processa a comunicação humana de modo geral e também voltado para a questão de encerrar com aquela questão do certo ou do errado na comunicação. E hoje, a gente não diz mais a questão, ah, essa fala aqui é certa, essa fala aqui é errada. A gente usa a ideia do adequado e do inadequado. Então, se alguém falasse, ah, nós fomos trabalhar ontem, isso não está errado, mas está adequado a uma certa situação comunicativa. Então, se a situação comunicativa em que a pessoa falou permite que ela diga isso, não tem nada de erro, não tem nada de erro. Por exemplo, tem pessoas com quem eu convivo e falo, ah, isso não é só verde, assim. Ah, verde na gramática do padrão não existe, eu vejo, tu vejo, tudo bem. Só que, na comunicação, naquela situação comunicativa, a pessoa compreendeu muito bem e aí, é isso que hoje nos cursos de letras a gente estuda muito, sobretudo, essa influência da sociolinguística também. Então, a gente, hoje, nas letras, a gente tenta compreender como que se processa a comunicação humana de maneira geral e aí, a partir dessa compreensão da comunicação humana, a gente vai para as famosas variações linguísticas, ou seja, ah, se que é apenas uma variação linguística, é uma variação popular, uma variação diafásica, que é situacional, tá? Mas, ainda há campo para gramática, e aí, como prova, são os concursos aí, como prova, um dos professores e o tudo, né, com milhares de acessos, ganhando muito dinheiro aí com essa parte, gente, tá bom? então, eu recomendo que quem vai fazer letras consiga ter um equilíbrio, tá? Linguística é muito bom, sócio-linguística é muito bom, mas a gramática também é importante, a linguística é importante, tudo é importante no curso de letras, né? Então, assim, gente, sobre isso, curso de letras é preciso que se diga que é fantástico, é maravilhoso, tanto no sentido de mercado, de trabalho, quanto na realização pessoal, sabe assim, eu não encontro uma pessoa que fez letras e se arrependeu, tá? Porque, pra mim, fazer letras é você entender o mundo por meio da comunicação, é você escutar uma música e ficar pensando na letra da música e, não é, ele disse isso, realmente, ele quis dizer, sabe assim, é você ler um poema e ficar horas pensando num poema, que também entendeu o poema, é ler um texto de filosofia e fazer a famosa exegese, entender um pouco termo e meio de falar, então, letras é um curso que, é um curso também de humanidade, sabe assim, acho que todos deveriam fazer, entender um pouco mais das letras sobre isso. Cleiton, só complementando o que você falou, Bárbara, ela colocou um posicionamento que foi o seguinte, muito interessante, a sociolinguística me fez ter outra visão sobre o que é a nossa língua, então, ela é acadêmica de letras em inglês e ela vai tendo um contato maior com essa área e com esse mercado e, segundo ela, ela está se apaixonando, acho que foi difícil, mas ao longo dos quatro semestres ela foi entendendo. É, a sociolinguística é muito interessante, realmente, né? E aí, o que eu recomendo mesmo, gente, assim, para você se apaixonar na questão de entender a sociolinguística é estudar o que a gente chama na linguística de acronia, que é como que a língua vem se modificando ao longo dos anos. Então, você pega uma palavra, olha que interessante, a questão de você entender a diacronia, para você, às vezes, a gente falar, isso é preconceito linguístico, vamos acabar com preconceito linguístico, só que você só consegue acabar com preconceito linguístico sem entender como se processa a língua, por exemplo. Antigamente, na Idade Média, lá, a palavra uma não tinha uma regra de escrita, era escrita UMA, era escrito HUMA, era escrito HUTIUA, era escrito UTIUA, não tinha essa questão, ou seja, de ver que a pessoa pronunciava, ela fazia a escrita, tá? Isso nos mostra que a gente não pode ficar assim, por exemplo, reprimindo uma criança porque ela troca o X pelo CH, porque a fonética mesmo, se ela escreveu ali, ou colocou o Z no lugar de S, sabe assim? Então, isso nos mostra que muito tempo, a língua já era assim. Para você ter noção, a palavra portuguesa hoje, nem no portuguesa, a palavra portuguesa não tinha acento, de jeito nenhum, português tem, portuguesa não tem. Só que, houve um tempo que já teve, portuguesa, tá? A palavra ele já teve acento, ele, Macedo, Acordo, teve acento. E portuguesa já foi escrito também com Z, então, às vezes a criança escreve lá portuguesa, escreve aqui, meu filho, portuguesa, ele escreve portuguesa e coloca um Z, aí você acha que coisa errada, não sei o quê? vai estudar a diacronia, seja, a história da língua, que você vai perceber que um tempo ela já foi escrita com Z. Isso mostra que não é um erro que a criança fez nesse sentido. Hoje, há uma convenção que adotou essa, mas é uma convenção, estava assim, não é uma coisa mirabolante, não foi um crime que ela cometeu, vamos dizer assim. então, a sociolinguística, fantástico, 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 quando você entende o processo, a gente também ensina a linguística de sincrônico, a sincronia, que é o momento atual, e a diacronia, que é a evolução. Então, quando você para para entender a língua, o momento atual, como é que ela se processa e como que ela já ficou no passado, você entende e pode até projetar, mas o futuro pode ser assim. Se essa palavra que já teve acento no passado e ela perdeu o acento, pode ser que essa que tenha assunto hoje, no final, daqui a pouco, não tenha mais, não precisa de acento. E você realmente consegue entender a comunicação e você consegue olhar para as pessoas sem o chamado preconceito linguístico, essa pessoa fala muito errado, essa pessoa não consegue se comunicar, essa pessoa é assim e tal. Então, a sociolinguística ajuda isso. Por outro lado, é uma visão meio pessoal, há de ter cuidado para não transformar tudo em sociolinguística, no sentido de que se comunicou, tá bom. Então, por exemplo, órgãos públicos, órgãos privados que vão colocar nota, essas coisas, não pode se dar ao luxo de cometer esses desistos, porque existe uma convenção, existe uma padronização, daí o termo é um padrão, não padrão é para isso, é para quem? Se o prefeito de um interior de São Paulo publicar uma nota, alguém que seja lá do interior do Rio Grande do Norte compreenda essa nota, por isso que é a padronização. Então, nos órgãos, de maneira geral, é preciso realmente ter um cuidado e seguir a norma padrão naqueles órgãos. Isso é a variação linguística, é eu saber que se eu estou numa situação comunicativa padronizada e que todos vão entender o mínimo possível, eu vou ter que usar essa norma padrão para o país inteiro e agora para os países lusófonos, que são os países que têm língua portuguesa como língua oficial. Agora, se estou numa comunicação com a minha mãe lá no interior e tal, eu posso falar do jeito que eu quiser, escrever do jeito que eu quiser. Se estou numa conversa com um amigo, eu posso falar do jeito que eu quiser, mas com a minha professora pedindo uma nota, alguma coisa, já tem que mudar o tom um pouco. Se eu mando um e-mail para o meu amigo, uma brincadeira, é de uma forma. Se eu mando um e-mail para a minha professora solicitando alguma coisa ou para o reitor da universidade, aí já é de outra forma. Estava assim. Então, é isso que nos mostra a questão da sociolinguística e da variação linguística também. Maravilha, Cleiton. Excelente contribuição e agradeço muito a participação de todos que estão interagindo no nosso programa, que tiraram suas dúvidas a respeito do mercado de letras e, Cleiton, para nós finalizarmos nosso programa, no caso, nós deixamos um espaço para você deixar essas considerações finais a respeito do mercado, a respeito desse profissional de letras. Temos muitas pessoas interessadas que estão se apaixonando pela área, pelo mercado. Então, quais as dicas que você também deixa para esses profissionais, esses futuros profissionais? Bom, gente, a primeira dica que eu deixo é apaixone-se pela língua, porque se você for fazer qualquer curso, mas fazer um curso superior e não mergulhar profundamente no texto, acaba que não tendo muito resultado. E, no caso das letras, a outra dica que eu dou é estude, estude, estude muito, sabe assim, leia muito, compreenda todos os cursos, todas as áreas do curso, vamos dizer assim, cumpre muito os livros, siga os profissionais das letras no sentido de que, ah, ele falou isso, mas também questione muitos profissionais das letras, sabe assim? Então, o meu realmente, o conselho é especialize-se, siga em frente, mas estude muito, estude mesmo, porque há discussões que do campo são muito mais complexas do que se pode imaginar, viu, gente? A gente pensa assim, cursar letras é só estudar gramática, gente, a coisa que você não estuda no curso de letras é gramática, pode ter certeza, se você quiser aprender gramática, compre uma gramática, aliás, compre várias, eu posso indicar algumas para você, compre várias gramáticas e estude, porque no curso de letras você vai passar por cima de gramática, tá? mas, gente, o mercado é muito, muito, muito amplo mesmo, basta você olhar no YouTube, o tanto de acesso que tem os professores, professores, e muitos deles não são formados em letras, sabe, assim, que investiram aí em questão de, é, que acabaram empreendendo nessa área de letras e se deram muito bem, né, ou seja, são professores de redação, são professores, são revisores de texto, e agora está muito em alto esse negócio de acompanhamento individual, né, de você realmente acompanhar a pessoa que quer fazer o curso, tá, você se ocupou realmente da pessoa, então, gente, se você pensar que nós conhecemos no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas só para fazer a prova do Enem, e quase todo mundo que acessa a internet, quase, conhece algum professor de língua portuguesa, de redação, estão procurando essas coisas, né, você percebe que o campo é muito, muito vasto mesmo, muito, muito amplo, e também pensando, ah, eu quero trabalhar no escritório, eu quero revisar textos, também, tem como, sabe assim, existem várias empresas que lidam só com a parte de revisão do texto, ah, você não quer dar aula, não tem essas coisas, não quer ter contato com ninguém, ter contato com textos, tudo bem, aí estuda muito, fica lá no teu lugar, propaga o teu trabalho, faz um trabalho bem feito, e aí vai aparecer, vão aparecer muitos trabalhos para você fazer essa revisão, então, é um campo muito vasto mesmo, não tem como um profissional bom de letras ficar sem trabalho, isso eu garanto. Cleiton, nós agradecemos a sua participação no nosso programa, trouxe muita contribuição, tirou muitas dúvidas de todos que estavam ansiosos ou com algum receio de fazer o curso de letras, e eu acredito que em breve teremos aí muitos profissionais de letras no mercado, graças a essa contribuição, e agradecemos também a todos que participaram, que contribuíram, então, já deixa o like aí no nosso vídeo, compartilhe com as demais pessoas que possam se interessar por esse mercado, e agradecemos, Cleiton, novamente, mais uma vez pela sua contribuição. Eu que agradeço, gente. Então, como palavras finais, sim, eu queria dizer que, como eu já falei várias vezes, mas eu não me canso de ratificar, de corroborar isso, fazer letras, entender a alma humana, como se processa a questão humana. Se você for estudar, qualquer área que você for estudar, desde teologia, filosofia, matemática, essas coisas, você vai perceber que a retórica, que a gramática sempre esteve nos grandes estudiosos, né? E, para você entender, por exemplo, um exemplo bem básico mesmo, você pega a própria Bíblia, existe um livro do Humberto Eco, que é um grande filósofo italiano, um grande linguista também, faleceu já, infelizmente, em que ele faz uma análise linguística e psicolinguística e sociolinguística da própria Bíblia, né? Quando você vai analisar, ou seja, a metáfora de como é que o mundo é feito é por meio da palavra. Deus disse, faça isso, já a palavra faz isso. Quando você vai na abertura do Novo Testamento, começa com a palavra. No princípio, era o verbo, o verbo é a palavra, no latino, o princípio, era a palavra, e a palavra era a Deus. tudo se faz por meio da palavra. Nada se faz sem a palavra. Se você imaginar, tudo que foi feito é porque alguém comunicou primeiro, ah, vamos construir um prédio. Alguém pensou e disse, olha, construiu o prédio. Ou seja, é por meio da palavra que a construção é feita, gente. Sim, ela não existe. E o que é melhor mesmo é a compreensão. Quando vocês descobrirem, quando a gente descobrir, o que é que está por trás da coisa assim, na compreensão textual, você fica maravilhado, que legal, nunca imaginei que era sobre isso. Eu posso dar só um exemplo, Marina, rapidinho? Pode sim, fica à vontade. Veja, veja, o exemplo que eu vou dar é bem básico, se você pega assim, você pega a letra do Inacional Brasileiro, aí lá tem assim, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Você fica perdido com isso, mas quando você para para analisar, sabe assim, a frase, ah, vou colocar aqui na ordem direta, sujeito, quem ouviram? Aí você pensa que, ah, ninguém ouviram, mas na verdade, alguém ouviu lá, quem foi que ouviram? Foram as margens plácidas, o que é plácida? Calma. E o que é Ipiranga? O rio Ipiranga. Ouviram o que? Um brado, o que é um brado? Um grito. Um grito o que? Forte. De quem? De um povo heróico. Olha a frase que acontece, como que seria a interpretação adequada da frase? As margens calmas do rio Ipiranga ouviram um grito muito forte de um povo heróico. Aí existem várias figuras de linguagem que mostram isso, né? Seja... E quem foi que deu esse grito? Ah, foi o Dom Pedro I. Então, isso quer dizer que aí há uma metonímia, porque ele representa o grito do povo e da liberdade. Sabe assim? Então, quando você para para analisar o texto na sua interesse, na sua profundidade, você fica maravilhado, não tem como alguém não, sabe assim, não gostar da análise do texto de maneira geral. Excelentes contribuições, Clayton. Muito obrigada a todos que participaram, interagiram. Se inscrevam no nosso canal, deixem o like no nosso vídeo, compartilhem, e próxima terça-feira estaremos aí com mais um profissional conhecendo o mercado e orientando carreiras. e aí que e aí que e aí que